Olá, uma semana depois do início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, foram aplicadas até agora 1 milhão e 400 mil doses do imunizante. Isso representa 1,8% do público-alvo definido, cerca de 79 milhões e 700 mil pessoas vacinadas. Dividida em três etapas, a campanha começou no dia 12 deste mês e segue até 9 de julho. O ranking dos estados que mais aplicaram vacinas é liderado por São Paulo, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os grupos prioritários, as crianças foram as mais imunizadas até agora. Na sequência, aparecem os trabalhadores da saúde e as gestantes. Nesta etapa, estão sendo vacinadas crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, gestantes, mulheres no período pós-parto e profissionais da saúde. A segunda fase da imunização vai ocorrer entre os dias 11 de maio e 8 de junho e serão vacinados idosos com mais de 60 anos e os professores. O Ministério da Saúde não recomenda que sejam aplicadas de uma vez as vacinas contra a Covid-19 e contra a influenza. A pasta recomenda que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. E, de acordo com especialistas, é aconselhável uma diferença de pelo menos 14 dias entre uma vacina e outra. Síria Caixeta, para o Horizonte Notícia Informa.